Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal para vocês. Antes de eu começar o novo conteúdo, é claro, eu quero agradecer a todos que acompanham o canal, que deixam aqui o seu like e que compartilhem os conteúdos com os seus amigos. Se você quiser sempre se manter atualizado de novidades, dicas, informações, entre outras, se inscreve aqui no canal. Olá pessoal, hoje eu vou fazer a apresentação da série ISM, em especial a série PR, ou como nós conhecemos, Performance Recreativa. A série ISM, para quem não conhece a fabricante, ela é uma fabricante de selins renomadas mundialmente, que fabrica selins para bicicletas de passeio, bicicletas mountain bike, speed e triatlo. O principal foco da ISM é justamente nas laterais. Por quê? Ela quer manter o ciclista o máximo de tempo possível com a circulação funcional. Então, independentemente do selim, pode ser um selim de passeio, ou até mesmo um selim de alta performance, a ISM faz um projeto justamente para quê? Para que você tenha o máximo de circulação nas suas pernas, e que você não tenha perda de rendimento, perda de performance ou desconforto. Esse caso, em especial, é uma versão que mistura entre o equilíbrio de uma performance e de um selim de alta performance, sem perder o conforto de uma linha mais tradicional. Esse caso, em especial, é a versão 3.0. A versão 3.0 dispõe espuma de densidade 60, juntamente com o gel, trilho em crômoli, Todos os selims da ISM possuem 3 centímetros a menos do que um selim tradicional. Então, esse modelo entra nesse mesmo parâmetro. Outro ponto interessante é o formato. Como vocês podem visualizar, ele é um formato basicamente curvo na parte traseira, justamente para maximizar esse conforto para o ciclista, sem que perda, é claro, a performance. E, neste caso, qual a recomendação da série PR? A série PR, ela você pode usar na sua mountain bike, na sua speed e na sua urbana, ou até mesmo na sua bike mais tradicional. Isso é totalmente livre. Porém, não é o modelo indicado para uso de alta performance. Então, por exemplo, não vou recomendar para um atleta profissional de mountain bike, nem muito menos para um atleta profissional da linha de speed ou até um triatleta. Justamente porque, nessas áreas, esse selim não vai ter a sua propriedade funcional para a utilização. E aí é recomendado outra série da linha ISM, que eu já apresentei aqui no canal, que tem a linha Rode, que é a mais tradicional, e a linha PM de mountain bike, que é a performance mountain, e também a linha de triatlo, que é a performance narrow. Então, seria a máxima performance para o triatleta. Então, para quem está buscando um selim confortável, funcional e ainda consegue deixar toda a circulação sanguínea livre, essa é a minha indicação. As medidas base são comprimento de 245mm por largura de 145mm. Como eu mencionei no início, este modelo possui 3cm a menos do que um selim padrão. Então, não é possível comparar um outro fabricante, por exemplo, a questão da largura e tamanho. A garantia do produto é de um ano contra defeito de fabricação, e todos os selims ISM originais comercializados no Brasil, por mim ou por meus colegas lojistas, vão possuir este selo, que já está aqui na frente, se possível a visualização, que é para justamente a autenticação do selim original ISM, que é feito o registro no site oficial da empresa. Os selims existem, infelizmente, as réplicas, então tem que ter muito cuidado para não comprar selim falso. A série PR existe sua subdivisão, que é a PR 1.0 e PR 2.0. A versão 1.0 possui a densidade de 40, e a PR 2.0 possui a densidade de 50. Então, a diferença entre os três modelos é apenas a evolução do modelo e o design. Agora, em questão de performance e funcionamento, praticamente o mesmo. O peso do produto, no caso, é de 365 gramas, para quem em caso queira saber sobre a sua pesagem em gramas. O produto está sob encomenda, aqui pela loja, pois esta unidade de apresentação é minha, na qual eu fiz um empréstimo para um consumidor que queria testar o selim, e que ele tinha um problema específico, que o caso do ISM ajudou-lo nesse caso. Esse caso aqui vai ser remontado na minha bike, que eu vou reutilizar na minha urbana, e aí vou fazer um conteúdo em cima disso para vocês também no meu Facebook. Se você tiver dúvida, ou quiser saber mais informações, valores e processo de pedido, deixe o seu comentário aqui no vídeo. Max Bike SP, a sua Bike Shop na internet.